bom então galera trazendo para vocês mais um vídeo do tiktok é isso mesmo tiktok acabou de lançar aí uma nova promoção onde você indicando os cinco amigos você ganha até 480 reais é isso mesmo você indicando cinco amigos no tiktok normal você ganha até 480 reais então caso para você não tenha ainda aparecido a promoção eu aconselho que vocês atualize seu aplicativo porque hoje à tarde é os dois aplicativos fez uma atualização então muitas pessoas ainda não está com a promoção porque não atualizou ainda o aplicativo então corre lá na play store e atualiza o aplicativo e a promoção vai aparecer para vocês também e para vocês que não tem do tiktok eu tô deixando o link na descrição dos dois tiktok tanto faz um lado como um tiktok normal e todos dois está com a ótima promoção em um você ganha 80 reais indicando um amigo e no outro você ganha 35 reais ok então aqui tá a promoção aqui tá dizendo convide um amigo ganha 80 dois amigos 120 três amigos 80 4 amigos 80 e 5 amigos 120 então dá um total de 480 reais e esses cinco amigos que você indicou é usar o aplicativo por cinco dias ok aí você ganha aí até 480 reais eu tenho saldo aqui de 169 então se você ainda não tem um aplicativo tiktok light eu tô deixando um link aí na descrição o link o código da promoção e também tô deixando o link o código da promoção do tiktok normal caso você tenha um e não tem outro você baixa o que você não tem e usa o código e você já vai começar com sete reais e cinquenta muitas pessoas tá confundindo dizendo que já tem um aplicativo lembrando que esse aplicativo light é outro aplicativo do tiktok tem a versão normal e a versão light então antes antes o tiktok light não pagava por indicação agora ele lançou a promoção que está pagando para você indicar o aplicativo então o link dos dois aplicativos tá aí na descrição lembrando que quando for criar uma conta vocês têm que usar um dados que nunca foi usado em nenhum tiktok porque se você usar o mesmo dados que você cadastrou uma conta no tiktok lá na frente lá atrás hoje não vai funcionar se você colocar o mesmo dado então tem que ser e meio diferente ou a rede social se você for criar pelo telefone celular tem que ser um celular que nunca foi usado no tiktok se você for criar uma rede social tem que ser uma rede social que nunca foi usada no tiktok ou então e meio que nunca foi usado no tiktok então o link dos dois tá aí por escrito para você não se atrapalhar na hora de baixar instalar e criar conta ok então ao baixar instalar criar conta você vai clicar no bonequinho que vai aparecer no menu inicial e aqui você vão cair na tela de cadastro você vai criar sua conta vai preencher lá tudo bonitinho que pede lembrando que a data tem que ser maior de 18 anos na hora de colocar a data lá de nascimento tem que ser uma data que seja maior de 18 anos porque o aplicativo é só para quem tem 18 anos ou mais ok então eu vi só é trazer para vocês a nova promoção e avisar caso para vocês ainda não apareceu vocês atualize seu aplicativo porque vai aparecer hoje à tarde o aplicativo fez duas atualizações eu ainda não tinha promoção após atualizar os dois aplicativos eu já apareceu aqui para mim a promoção que é convide 5 amigos e ganha até 480 reais então abraço fica com deus tchau tchau